Rapaziada, numa boa, deixa seu like aí, tô jogando mal, viu? Tenho certeza que a maioria de vocês pensa assim, não, o Piozinho vai voltar, ele vai voltar amassando, matando todo mundo. Então, galera, tenho que contar pra vocês, mano, um segredo. Eu sempre usei... Regedit. Será, meu... Será? Vou puxar aqui minha P90, agarrei debaixo da escada. Sabe uma coisa que eu sinto saudade também no Free Fire, velho? É o gato. Opa! Capa! Matei! Tomei. Sinto saudade do é o gato, rapaziada. Mano, o jeito que ele fazia os vídeos era muito gostoso, velho, de ouvir. Bate até uma resenha, uma nostalgia, né? Tá aí um cara que, tipo assim, se me chamasse pra fazer uma série no Free Fire, eu faria, tá ligado? É o gato. Se ele me chamasse pra fazer, tipo, tentando pegar o último mestre, nós dois. Porque nós dois aposentou do Free Fire. Imagina nós dois tentando pegar o último mestre. Nu! Ia ser da hora demais, hein, mano? Dá vontade de pegar a WM. Mas eu ia manchar toda a minha reputação se eu pegasse essa arma. Não vou pegar ela agora, não. Essa sense duvidosa da Shopee, mano. Eu nunca vou esquecer o dia que o moleque me perguntou. Pio, qual que é a sua sense? Aí eu falo, não, mano. Você vai colocar um aqui. Você vai colocar 50% aqui. Você vai subir aqui. E o cara falou, obrigado, Pio. É só pra mim nunca usar. Deitei um. Dois. Três! E é só botar a cara ra... Ué? Ah, o cara é do meu time. Caramba, que play. Meu Deus! Clipa. Clipa. Mas não tem que clipar. Eu tô... É, eu tô fazendo... Rapaz... Será, tropinha, que ele ativou? Será? Eu estou sentindo o poder do Reginaldo. Isso aqui é regedite, hein? Oxi! 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 É o Pinas? Ó, o cara tá aqui, ó. Ó, o cabo aqui, ó. Ó, o cabo aqui, ó. Ó, o cabo aqui, ó. Tomou. Bilhões. Já morre aí. Ai, ó. Nobrio do Japão. Só alegria. Cara, eu acho que... Beleza! Beleza, mano. Nossa, só alegria aí, ó. Ó, o homem, ó. Widzão. Mentiroso pra caralho, ó. Lá vai, piozinho. É muita habilidade e pouca mídia. Foda-se! Ó, o carlinho ali, ó. Ai. E é só botar a cara rajada, mamei. Liga o 360... Ó, o cara caiu. Viva o peitinho! 31! 2! Sem física nenhuma! Ah, mentira, mano. Posso pressentir o perigo e o caos. Tananana! Mas ninguém agora vai me processar. Com a minha sense, com a mil lugares. Tananana! Imaginação! Me faz o capa do Nobru. Toma 90! 97! Toma aí, ó. Estou com ela em mãos, rapaziada. Eu estou com ela em mãos. Calma aí, meu filho. Nós é amigo, meu filho. Um parada de R... Karena! Mano, pelo amor de Deus. Vê se isso não foi na cabeça. Vê se isso não foi na cabeça desse cara, pelo amor de Deus. É, rapaziada. Infelizmente, aí... Fiquei refém aí da física. Mas todo mundo viu que eu acertei o capa. Daqui dá pra mirar lá no outro lado? Mentira. Mentira. Credo! Acabei com o time dos caras, mano. Aí, fala aí nos comentários. Vocês acham que eu teria espaço no seu squad ainda? Mesmo aposentado e sem jogar há oito meses? É isso. E a sense do calango? Ou será a sense de um dinossauro? Ou será a sense de um pesco-tapa que fica o dia inteiro assistindo tchic-tac? Ai, tomei bilhões. Ah, beleza! Beleza! Mano, que isso, velho? Mano, que... Eu tava atrás da parede. Olha isso, eu tava atrás da parede. Mas assim, esse jogo, ele pega a física, irmão. E ele fala assim, simplesmente não existe. O dono da Garena é terraplanista. Pronto. Explica. Achamos o dono da Garena. Tem gente procurando o dono da... Nós queria achar o dono da Garena. O dono da Garena é um super chandão, pô. É um terraplanista. É um cara que não sabe a lei da lógica, da física. Lá na quebrada onde eu moro, mano, tem um vendedor de regedite, né? E um dia eu só tinha 50, mano. Comprei a Sense do... Comprei a Sense do Rasha, né? Cara, numa boa. Não é possível que eu seja tão ruim no Free Fire, mano. Quer saber? Será que alguma vez eu já fui bom no Free Fire, velho? Vou até dar uma vasculhada aqui nos meus vídeos. E assim, eu nunca fui um jogador muito bom. Mas eu era muito bom com a WM. Isso ninguém pode negar, tá? Pô, por exemplo, esse X1 aqui que eu fui contra o melhor, contra os brasileiros melhores aí. Até hoje, ninguém não sabe quem é esses caras. Ou sabe. Teve também o X1 contra o Edizão, que eu amassei ele. Caramba, velho. Teve o X1 contra o melhor do Brasil, que foi controle ninja. E aí foi logo quando ele ganhou aquele campeonato lá, o maior de todos na época. E eu ganhei dele no X1. Ganhei não, acho que eu perdi. E aí, Clown Billy? Ai, que vergonha ali. Deixa eu lembrar aqui. Nossa, pera aí. 200 mil likes. Tá. Cara, eu lembro que... Como é que foi? Ah, foi aquele X1 que eu tirei 198 nele. De caras 98. E ele me mata, né? Canto, tu pode dar um mil... Tô falando que isso que não mata. É, acho que foi isso aqui mesmo. Quer ver, ó? Olha o outro lá. Ih, meu amigo. Nossa, eu não podia ter errado. E ele me acerta. É, o Lenin já me amassou nesse X1 aqui. Assim, teve uma fase na minha carreira que eu tava jogando muito mesmo. Principalmente aqui, ó. A única vez que eu peguei mestre em toda a minha história, cara. Cês acreditam nisso? E em vários anos jogando Free Fire, eu só peguei mestre uma vez. Cês não têm noção disso, né? Isso aqui me deu até uma ideia de fazer um vídeo reagindo a isso aqui, cara. O dia que eu peguei mestre, cara. Eu nunca peguei mestre só uma vez, né? Mas pra mim, nessa época, eu tava com a gameplay muito afiada, cara. Inclusive, teve esse X1 aqui contra o Lenin já que a gente foi. E aí, seus Norte Giganticolet? Ah, não. Isso aqui é uma vergonha alheia. Isso aqui... Meu Deus, eu tô igualzinho. Mano! Não é possível, cara! Igualzinho, velho! Free Fire teve épocas muito boas, tá ligado? Mas assim, eu preciso depilar esse sovaco aqui que isso aqui tá uma putaria. Mas pra mim, a minha melhor fase foi essa aqui, ó. Mano. Isso aqui. Isso aqui, pra mim... Só pela música, você já sabe, mano. Tá, vai. Eu tinha uma gameplayzinha até bacana. É isso. Cada dia mais, eu estou mais gay, né? Assim, sério. Toda vez que eu jogo Free Fire, eu sinto uma nostalgia muito grande, cara. Vocês sabem que hoje, eu jogo vários outros jogos. Roblox, GTA, Minecraft. Mas a sensação que eu tenho de jogar no Free Fire é única, sabe? É tipo uma mistura de nostalgia com felicidade. Eu acho que é...